Salve, salve, rapaziada! Dane MC, peguem a visão! São um som aqui no canal do Felipe Gaspari! A noite é sua! Ó! Chimenez, Fael e Cauê. Produção 1-bit. Vamos ver como é que tá esse bagulho aqui. Isso aí agora, o Fael voltou a ser Fael, né? Mas que nada, rapaziada. Entenderam, né, porra? Fé! Eu reconheço seu perfume de longe Te encontrar talvez não seja o bastante Mas também possa ser o bastante Foda é você me olhar com seu olhar e se trante Então vamo embora, se arruma agora Mas pra que esperar o que podemos fazer agora? Faz agachamento sentando na minha Meu fetiche é ver essa mina de calcinha rosa Digo de ela que é puta Você me chupando, eu te chupando Também Tô bolando o beijo e pro clima ficar bem Sobe, desce e não para, tu faz isso mal bem Vem, bola essa crema que hoje nós tá enjoada A gente transando e vai ficando tudo embaçado Faz aquela voz e pede pra eu te dar um trato A gente transando e vai ficando tudo embaçado Doida, louca, pra mim vem a ação Ela curte, chama a minha atenção Briga, xinga por qualquer razão Fica, senta e não para não Ela faz isso pra me instigar Joia mais cara ela quer portar No banco do carona do jaguar Ela monta em cima e não quer mais parar Ela é tipo clima sempre de mudança Califórniana dispensar o drama Ela curte rap, gostar de trama Só bunda é sexy tipo na minha cama Vamos pra Itália mais antes em sampa A próxima parada vai ser roma Mas pra que paradas pra mentes que sonham Separa os que sonham e os que diz que somam Eu só resolvi deixar você ir Porque sei que amanhã você vai tá aqui Me pede mais um pouco Tá me deixando louco Só não me faça ter que despedir de ti Eu só resolvi deixar você ir Porque sei que amanhã vai tá aqui Me pede mais um pouco Tá me deixando louco Só não me faça ter que despedir de ti Eu bem crazy, cê tá louca Não tira a roupa Deixa que eu faça esse trampo Eu sou o país Ela é caos Ela grita e eu canto Girl, você ofuscou o brilho da lua Hoje a noite é sua Acho que assisti muito Chris Eu te odeio, mas tô na sua Quero ver se tu é brava mesmo Essa mina se acha De bicho pedredom Puxando seus dreads, fumando marrom Posto malone na caixa Carinhosa, estilo sexy Vem, zica tipo Kila B Não passa, você arrepia Mas eu só vou fazer o que permitir Só não fica puta essa manhã Eu vou embora Vem bem claro Que grud não é meu forte Tem uma vida lá fora Tipo o sante Leão tomou ao norte Na fé Vou dar-se a sorte Quando eu voltar Vamos pro resort Cante sem corte Amor na rede A não ser que você se importe Tipo Teletransporte Vamos Vem Ajarra pra todos os cantos Minha voz pra você Um acalanto Se me deixar tudo bem Sem colher o que planto Gastou Gastou Máximo respeito Tá ligado Achei o som massa O X-Man Mandou muito bem O Faiá mandou bem Mas achei a parte dele curta E o Cauê Mandou muito Moleque Mandou muito Máximo respeito Beat Foda Um beat Gastou leque O canal tá no som do Felipe Gaspari Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam De anime se tamo junto De...